O carnaval para essas pessoas foi de muito louvor e pregação. Entre danças e orações, muita gente aproveitou o feriado vivenciando o retiro Renascer, realizado pela comunidade Shalom, que acontece de sábado até terça-feira. Esse evento é o Renascer da comunidade católica Shalom, é um evento de carnaval que acontece anualmente. O carnaval foi cancelado em algumas partes do Brasil, mas a alegria não foi cancelada. Então é um evento que acontece em todo o carnaval, para nós vivermos essa alegria do carnaval, é um evento para a família, para os jovens, para as crianças, para todos, e viram a experiência de carnaval também. O tema do encontro deste ano foi Alegrai-vos, Jesus está vivo. Quem explica porquê é o padre Adler Trindade. O retiro de carnaval que a comunidade católica Shalom sempre proporciona neste tempo, exatamente dá uma experiência de alegria, a gente costuma dizer, uma alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas. E a gente acredita que essa alegria verdadeira, ela vem de Deus. E esse ano a gente quis reforçar isso, Jesus está vivo. E ele pode saciar o seu coração, ele pode lhe dar essa verdadeira alegria que não tem fim. Não é a primeira vez que o retiro acontece. Em outros anos o encontro físico era certo, mas no ano passado teve que acontecer de uma forma adaptada. Por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer o evento presencial nos outros anos que se passaram. Ano passado a gente fez um evento híbrido, mas não era o Renascer, chamava-se Alegrai-vos, e foi bem menor, também com muitas restrições. Esse ano devido a liberação de muitos eventos por conta do governo, enfim, a gente conseguiu realizar o Renascer. E eu vejo esse ano o Renascer como uma grande graça, né? Para a vida das pessoas que vêm, que escolhem viver o retiro de carnaval, que vêm experimentar desse amor de Deus. E esse ano tem sido muito positivo, né? O número de pessoas participando, o número de pessoas fazendo a experiência com o amor de Deus. Nossa programação é o dia todo, né? Com a parte da manhã nós temos um tema central, com uma pregação específica. E a parte da tarde nós oferecemos cursos para as famílias, para os jovens, para os adultos e também para as crianças. Nós temos o Espaço Kids, que é o todo dia as crianças estão lá. Uma programação específica para aqueles pais, né? Que querem trazer os filhos também para cá. Com algumas limitações devido à pandemia da Covid-19, as medidas de prevenção tiveram que ser bem rígidas. Como a apresentação do comprovante vacinal na entrada, a higienização das mãos com álcool em gel e o uso obrigatório de máscara. A gente está fazendo o credenciamento tanto das pessoas que estão ajudando a servir no evento, quanto as pessoas que estão vindo a primeira vez. Todo mundo está com essa pulseirinha no braço e nós estamos tendo esse controle de credenciamento para que todos apresentem o passaporte vacinal como é exigido atualmente pelo governo, pelos decretos. E também a gente possa viver com mais segurança o nosso evento, sem ninguém se contaminar, enfim, da melhor forma possível.